O navegador diz que é aqui. É nesta porta. Oh, 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 sai, 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 sai. Espera aí, tu não está a jogar o Pokémon? E se tiver, tu não pode chegar quando cabe? Mas tem o Mew! Ah! Esse Mew é meu, estás a ouvir? O Mew é meu! Oh, coisinha fofa, coisinha fofa. O Mew é meu, o Mew! O Mew é meu! Olá pessoal, como já devem saber, há uns dias atrás foi anunciado Pokémon GO, um jogo para dispositivos móveis que será lançado no início de 2016. Este jogo está a ser produzido pela Pokémon Company e a Niantic, uma empresa criada por John Hank, assim como outros funcionários do Google, e é mais notoriamente conhecida pela criação de Ingress, um jogo de realidade virtual baseado em localizações GPS. Pokémon GO será um jogo free to play disponível para Android e iOS, o que hoje em dia acho que já não surpreende ninguém, tendo em conta que cada vez mais apps de Pokémon estão a sair para outras plataformas que não as da Nintendo. O facto surpreendente é que Junichi Matsuda estará envolvido na produção do jogo, o que só podem ser boas notícias, pois Matsuda esteve envolvido em todos os jogos da série original e isto mostra o empenho que estão a pôr em GO. Para além da app em si, poderão ter a assistência de um dispositivo externo, denominado Pokémon GO Plus, que ao que parece deverá ter funções semelhantes aos Pokéwalkers de HeartGold e SoulSilver. E pelo que o trailer nos mostra, será possível achar Pokémons em áreas do mundo real, fazer trocas e até mesmo combater contra os jogadores. Não devemos ficar muito excitados com o trailer, pois já aconteceu algo semelhante no ano passado com o Google Pokémon Challenge. O trailer mostrava todo o tipo de renders e Pokémons em 3D, quando na verdade era mais uma aventura point and click. Contudo, se já estiverem familiarizados com o jogo Ingress, têm aí uma boa base daquilo que podem esperar. E tendo em conta a imensa popularidade de Pokémon, certamente poderemos contar com grandes eventos de jogo, especialmente em convenções e outras cerimónias semelhantes. Bem pessoal, esta foi a minha pequena análise, se é que lhe podemos chamar isso, de Pokémon GO. Eu tentarei manter-me atento aos updates que possam surgir, mas gostava também de saber as vossas opiniões e o que acham deste novo jogo. Por isso, deixei as vossas opiniões aí na secção de Comments. Como sempre, se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar like e subscrever o canal e partilhar o vídeo com todos os vossos amigos. E, como sempre, muito obrigado por assistirem e vejo-vos no próximo vídeo. Tchau! Através, porra! Mas, meu, tu não precisas de um Pikachu! Será possível? Tchau, tchau. Tchau, tchau! Então, vejo-vos a juntar à festa. Não me digas que vens à procura de um Pokémon. Por acaso? Quer jogar? Fala!